A Acmos, ela é o paraíso do marketing muito negro. Mas é aquilo, né? Às vezes a gente precisa passar por um grupo de estudo desse para ter essa visão. E eu acredito que vocês aqui, que estão aqui, que ficaram até aqui, que passaram por esse filtro, hoje vocês têm essa visão da simplicidade, de como que o nosso negócio é simples, de como que o nosso negócio, ele realmente, ele, perto dos outros, ele é fácil. Perto dos outros. Tem gente que fala, não, eu não gosto de falar a palavra fácil, Henrique, pode falar até que é simples, eu sei, mas é fácil, gente. Se você parar para pensar com a vida de um trabalhador aí, que demora às vezes, que o cara para poder começar a trabalhar, às vezes aí demora cinco anos numa faculdade, para depois... Então, se você perguntar aqui, vamos ver aqui, aqui tem a nossa querida Érica, pergunta para a Érica quanto tempo que ela demorou para dominar as habilidades da odontologia. Tenho certeza, cara, que foi algo que ela teve que estudar muito, teve que ralar muito, e perguntar para ela assim, Érica, a partir do momento que você decidiu fazer odontologia, tomou a decisão, quanto tempo que você começou realmente a ganhar dinheiro? Pode ter certeza, gente. que eu estou vendo ela até aqui, só que ela está no carro, deixa ela quietinha lá. Tenho certeza que, cara, demorou aí mais de cinco anos, igual a Marcela falou aí, gente. Então, assim, olha a diferença, olha o que nós estamos fazendo, está tudo pronto para nós, é só a gente ter profissionalismo e estar aí se entregando e ter brilho nos olhos. Isso é um negócio que às vezes a pessoa não sabe nem falar, mas se ela tem brilho nos olhos, ela arrebenta, ela quebra tudo, ela faz acontecer. Então, assim, pessoal, vamos assumir isso, colocar isso no coração, parar de usar aquela palavra, Ah, é difícil fazer esse negócio. Não, gente. Aquilo que você está tendo dificuldade é só porque você não tem habilidade ainda, é normal. É normal. Para fazer um bolo, eu preciso ter habilidade, eu preciso aprender, eu preciso dizer... Então, assim, é normal. É normal. Qualquer coisa que a gente não saiba, é difícil. Mas depois que você aprende, muda tudo. Então, é só aprender. Quantas pessoas aí, quando começaram a entrar na autoescola, o primeiro dia para dirigir, falou assim, cara, não é para mim, não, esse negócio. Desisto. Desisto. Porque é difícil, não vou conseguir, não. Você pensa, parece impossível. Quer ver? Deixa eu ver alguém que eu estou vendo aqui. Aninha, Aninha Vieira. Não é isso, Aninha Vieira? Você lembra quando você fez a autoescola lá? Que dificuldade, daqui a pouco, gente, quando você menos percebe, você não está nem mais pensando em passar marcha. É tudo simples. Então, é assim. Esse é o processo. Mas você tem que se entregar, né? Fazer a aula de trânsito só na teoria ali, não adianta. Tem que ir lá para a prática. Então, galera, tudo que vocês estão aprendendo aqui, bota na prática. Facilita a vida de vocês. Facilita mesmo a jornada de vocês, para vocês poderem chegar aí no topo. Coloque na prática. Não negligencie isso, não. Vamos ser diferentes. Vamos fazer diferente. Vamos mostrar para todos o quanto que esse negócio é maravilhoso, mas na prática, na ação. Esse é o melhor caminho. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês rápido. Já falei demais aqui. Opa, peraí. O que é que está acontecendo? Calma aí. Calma aí que deu uma... Não sei por que que não... Não sei o que que aconteceu aqui, Filipão. Agora apareceu. Então, vamos lá. Todo mundo aí está conseguindo ver minha tela? Vamos entrar aqui nesse capítulo, que é o capítulo brincando com os números. Aí ele faz uma pergunta assim, o que você fará quando um dos seus distribuidores da primeira linha, aqueles cinco distribuidores, que realmente vieram interessados a fazer o negócio igual vocês, estão dispostos a pagar o preço igual vocês? hoje temos vários líderes aqui que têm pessoas da equipe que estão aqui. Independentemente se essa pessoa da sua equipe é do seu primeiro, segundo nível, terceiro nível, não estou preocupado com isso. Preocupado que ela faz parte de uma linha sua. E se ela está aqui, gente, ela é um navio de ouro. Ou ela é um sério candidato ao navio de ouro, no mínimo. Ela é um navio de prata já com um pezinho no navio de ouro. Então, assim, o que você vai fazer quando esse distribuidor ele chegar a um ponto que ele não precisa mais de você, que é o ponto ideal, a hora que você vê que ele está andando com as próprias pernas. Igual, por exemplo, o que eu faço na hora que eu vi lá que o Leandrão, vamos colocar assim, o Marcão, por exemplo, não precisavam mais de mim. O que eu tinha que fazer ali naquele momento? Ali, eu tive que entender que eu estava livre para poder começar a criar novas linhas, porque eles já estavam prontos. Então, você tem aí, aí você vai construindo, você vai fazendo o seu negócio. Não é que você vê que ele já está andando com as próprias pernas. Hoje, por exemplo, tem um Joel que está andando com as próprias pernas. Então, agora eu já vejo uma outra linha. Então, assim, você vai vendo que os seus líderes vão virando navio de ouro. Você já pode estar criando outras linhas. Você já fez o seu compromisso ali. Não quer dizer que eu não vou ter mais nenhum relacionamento com essas pessoas. Claro que a gente vai ter. Claro que, às vezes, ele vai precisar de mim. Às vezes, eu preciso deles. É normal isso. Esse é o ciclo do negócio. Mas aquela dedicação, aquela energia, aqueles 90% que a gente falou aqui no treinamento, não é mais necessário. Ele já está voando sozinho. E quando ele coloca aqui a definição de linha, ele fala assim, linha é quando a organização do seu distribuidor tem pelo menos três níveis de profundidade. Deixa eu explicar isso aqui para você. Na realidade, está querendo dizer o seguinte. Você pode considerar aquela sua linha de atuação, aquela sua linha de atividade. Por exemplo, eu coloquei o Felipe. O Felipe é uma linha minha. O Felipe, você pode considerar ele como andando com as próprias pernas na hora que ele já estiver no mínimo até o terceiro nível de profundidade dele ali pronto. Porque ali ele já vai ter uma organização, ali ele já tem um comprometimento. Quando você consegue mostrar para... Quando sua equipe já cria um comprometimento. Na verdade, quando você já coloca uma pessoa, já para perceber, quando você traz uma pessoa para o negócio, você já fica mais comprometido. Porque você está... É o seu nome. Se você zela pelo seu nome, eu tenho certeza que você fica. Fala, cara, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo por mim e por aquela pessoa que confiou em mim. Então, imagina quando você já tem três níveis de profundidade. Já parou para pensar nisso? Então, ele coloca a linha... Na cabeça dele, a linha só existe quando ela alcança até o terceiro nível de profundidade. Isso é muito sério. Isso daí é bem interessante. Senão, ele olha assim, eu não tenho ainda uma linha. Está ali. Ela está ali. eu estou criando aquela linha, mas ela não está pronta ainda. É emocionante compreender que você pode escolher a pessoa que terá a oportunidade de poder se aposentar. Olha o que está nas nossas mãos. Você fica bastante poderoso quando compreender e acreditar totalmente nisso. Essa parte do livro me impacta muito porque, cara, me empodera de uma maneira. Eu falo, caramba, olha o que está nas minhas mãos, o que Deus colocou nas minhas mãos. Deus colocou nas minhas mãos a oportunidade de apresentar uma oportunidade igual a que eu apresentei para o Marcão, que hoje dá a oportunidade dele morar no paraíso dele lá, viver a vida dos sonhos dele, de poder olhar para mim e falar assim, Henrique, hoje eu sou um homem realizado. Hoje eu faço Acmos porque eu quero realizar o sonho de outras pessoas. saber que eu fui um agente que conduzi ele para essa realidade e em tão pouco tempo é muito empolgante, gente. Isso é muito empoderador. Sabe, se você ainda não assumiu esse empoderamento que existe em você através desse negócio, assuma agora. Comece a encher o peito e entender que você não está aqui para chamar pessoas, você está aqui para aposentar pessoas, você está aqui para fazer pessoas realizar sonhos, está nas suas mãos a capacidade de realizar sonhos. Então, assim, pensa nisso, pensa nisso, começa a entender isso. E por que se preocupar em ter tanta gente em sua primeira linha? Essa pergunta que ele faz. Por que você se preocupar em ter tanta gente em sua primeira linha? Aqui nós estamos falando de um negócio de patrocinar e ensinar. Patrocinar e ensinar. Então, se você acha que sua linha está pronta na hora que você traz só uma, acabou, você está se perdendo. Igual, por exemplo, vocês acham que hoje eu preciso me preocupar com o professor Hamilton? Jamais. O professor Hamilton está aí, está voando. Mas por quê? Porque o professor Hamilton hoje ele sabe, ele não só sabe vender, como ele sabe ensinar a fazer o negócio. Como ele sabe ensinar? Porque o professor Hamilton é muito interessante. O professor Hamilton, apesar de ele ser professor, ele também é um ótimo vendedor. Então, quando ele entrou no negócio, ele, como ele vendia, como ele vende até hoje absurdamente, a gente tinha que pegar e falar assim, professor, bacana, vem cá, chega aí. Você pode cadastrar, pode ensinar as pessoas também a fazer o que você faz, precisa dividir esse esforço. e ele, quando ele entendeu, compreendeu perfeitamente essa dinâmica, hoje, ele vende muito e ele ensina muito, e ele patrocina muito e ensina muito. Você imagina aonde vai chegar? Hoje ele está como diretor, mas isso aí, eu falo que é apenas um pinto, porque na realidade, o professor Hamilton, a gente que vem aqui, a gente já sabe que é no mínimo imperial, porque ele sabe isso, ele sabe fazer isso. Então, olha que bacana. Patrocinar o número excessivo de pessoas em sua primeira linha envolve em um jogo que denominamos de somar e subtrair. Então, as suas primeiras linhas, se você fica ali só patrocinando, 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 trazendo gente, aí você enche o peito e fala, Filipão, eu já tenho 20 linhas. Beleza, e essas 20 linhas, como é que está aí a profundidade delas? Não, não, ninguém colocou ninguém ainda não, Felipe, mas eu já tenho 20. E meu planejamento é colocar mais 20. isso é somar e subtrair, gente. Essas pessoas vão morrer, vão morrer, você não vai ter perna para nutrir essa galera, para dar atenção, para poder realmente fazer essa galera crescer, porque isso aqui, no início, exige muita energia, e essas pessoas, elas precisam da sua energia. Aí, por isso que o Don Fale, ele fala, eu prefiro o jogo da multiplicação. Então, valorize, brilhe os seus olhos com aquelas suas linhas de pessoas que já estão comprometidas e faça com que elas virem linhas legítimas, com profundidade, no leito rochoso. E tudo que você tem que fazer para jogar é ensinar seu pessoal até os três níveis de profundidade. Esse é o jogo. Aqui está o segredo. Bota aí, vai demorar seis meses, um ano, não importa. Não importa. Se você demorar dois anos, três anos, cinco anos, para pegar as suas cinco linhas e fazer com que elas cheguem ao leito rochoso, você já está bem demais. Pode ser, você vai crescer muito mais rápido do que pessoas que passaram esses anos inteiros só patrocinando, patrocinando, patrocinando. Aí, enquanto a pessoa chega para você, bate no peito, e aí, e aí, Felipe, você tem quantas linhas? Aí o Felipe, cara, eu estou com cinco linhas aqui que eu estou trabalhando. Cinco? Filipão, pô, cara, você está há cinco anos nesse negócio, está só com cinco linhas trabalhando, meu irmão? Eu já tenho cem linhas, meu parceiro. Relaxa, relaxa. Na hora que ele for entender o que aconteceu, ele vai simplesmente cair para trás. E foi isso que aconteceu com o Felipe. O Felipe foi isso. O Felipe, o que ele fez? Ele mudou o mindset dele, ele falou para a gente, na hora que ele entendeu o jogo, e ele começou a pegar as linhas que ele já tinha pronto e começou a trabalhar nelas, cara, o Felipe virou imperial, galera. Imperial. Ele entendeu isso. E entendeu mesmo. E ele entendeu até além do que deveria, porque na época ele ainda fazia a besteira que a gente está ensinando aqui. Não é para você ficar cadastrando pessoas do seu contato para as outras pessoas. Até isso ele fazia. Ele pegava os contatos dele e cadastrava para a gente. Está entendendo? Mas isso não foi certo. Ele sabe que foi um erro estratégico que ele cometeu. Não é isso que o Don Fale ensina. O Don Fale ensina o seguinte, eu vou pegar aqui a Tânia Lúcia, eu vou ensinar a Tânia Lúcia a ela cadastrar os cinco delas, ela encontrar os cinco delas. Porque tem que ser dela, ela tem que entender isso, o subconsciente tem que dizer, olha, foi você que encontrou aquela pessoa, não foi o Felipe. Porque aí ela vai ter compromisso com aquela pessoa. É diferente. E agora, entende como uma pessoa poderia se aposentar de um a três anos? Vocês conseguem entender isso? eles conseguem perceber que hoje a Eliana, por exemplo, com um ano de Acmos, vai fazer aí um ano de Acmos, ela, se ela parar para analisar se as linhas dela, a Eliana, ela bateu diamante. Se ela tem ali pelo menos três linhas que já alcançou três níveis de profundidade, a Eliana hoje, pessoal, ela já é uma aposentada. porque essas três linhas dela não vai parar. Com ela ou sem ela, essas três linhas, elas vão continuar viva. A única coisa que a Eliana vai precisar fazer é continuar ali se ativando. Porque eu tenho certeza que uma Marcinha não vai parar, um Ivo não vai parar, uma Rose não vai parar. Você está entendendo, gente? Uma Ilza não vai parar, então várias pessoas ali do time dela não irão parar mais. Então, a Eliana, se ela falasse, lamento, se você hoje resolver falar assim, hoje eu não quero mais fazer a Acme, só vou me manter ativa, lamento, mas você vai ter que tolerar todo mês a Acme depositando dinheiro na sua conta. Porque você está com a turma aí com muita sede, com muita vontade que não vai parar, cara. Não vai parar mesmo. Você pode tirar o cavalo da chuva, essas pessoas são apaixonadas pelos produtos, elas são, assim, completamente comprometidas, você tem, cada um mais comprometido que o outro. Então, minha filha, me desculpa, você, infelizmente, você fez o certo, você patrocinou e ensinou, você ensinou muito bem essa galera, então agora não vai parar, não adianta. Você pode espernear, você pode estar lá chateada, poxa vida, essa Acme não para de pagar na minha conta, depositar todo mês dinheiro na minha conta, não vai parar. E eu vou contar mais uma notícia para você que você vai ficar meio chateado no seu dia. A tendência é que esse dinheiro só aumente, porque essa turma só vai crescer, 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 e só vai aumentar. E é assim. Ah, Henrique, mas, então você quer dizer que eu preciso parar e não fazer nada? Aí eu falo assim, sério mesmo, quer ir? É dessa forma que você quer conduzir o presente que Deus te deu? Sério mesmo, você quer parar e não fazer mais nada? Ou você quer entender isso daqui mais ainda para poder ajudar mais pessoas? Sabe, eu acho que é aquilo, o talento que Deus nos dá não é para a gente enterrar, é para a gente usar, para a gente levar, é para a gente multiplicar, sabe? Mas é claro, se o Felipe hoje ele quisesse aposentar e aposentar no sentido literal mesmo, falar assim, chega de Acres, parei, vou ficar lá só ativo e viajar. Inclusive, eu tenho que dar uma notícia para vocês aqui hoje. E olha aí, galera. Hoje oficialmente é meu último dia com... Mentira. Está vendo, galera? Está vendo? E a gente vai dar uma notícia para ele, meu irmão. Só lamento para você que a gente está aqui, vai continuar mil por hora. Então vamos lá, pessoal. Sessão de treinamento versus APO. Valorize as APOs, mas valorize ainda mais em levar seu convidado para os treinamentos. Vocês sabiam que levar convidado para o treinamento não é ruim? Causa um efeito muito positivo? Porque ali você, quando a pessoa percebe que você está falando para outros, ela se torna muito mais atenta, porque está vendo que está falando para outro, é igual lá naquela sessão cheado que a gente ensinou a vocês. E no treinamento, é ali, é o treinamento, é a engrenagem, é a comunicação que faz para aqueles que já estão dentro do negócio. E a pessoa começa a observar e ela observa a energia daqueles que estão dentro do negócio, ela percebe tudo isso. Então, isso é muito importante. E as APOs, elas podem gerar insegurança para a pessoa achar que para ter sucesso vai ter que saber fazer a apresentação como aquele palestrante. Então, você tem que sempre tomar muito cuidado com isso e não gerar esse gatilho. por isso que é muito bom a simplicidade. Vocês perceberam que esse treinamento todo aqui que vocês estão recebendo, ele está praticamente todo copiado? Por quê? Para ser duplicável. Para ser duplicável. Porque se eu não copiasse ele todo, às vezes, se eu fizesse dentro dos padrões que os treinadores ensinam, coloca uma palavra-chave e vai falando tudo. Se eu fizesse dessa forma, eu tiraria a duplicabilidade do negócio. porque aqui simplifica, aí você fala, é só passando e lendo e falando daquilo que já está aqui. Então, fica mais duplicável. Então, quanto mais duplicável no nosso processo, gente, é assim que você tem que pensar. Você não tem que pensar em se sofisticar. Aquele líder que quer pensar assim, como que eu vou poder ficar mais sofisticado e melhor e mais diferente do que todos os outros? Fazer a minha apresentação ser mais espetacular do que todos os outros? Esse líder, ele é muito bom para ele fazer qualquer outra coisa. Ele vai ser lá um palestrante internacional, mas para o marketing multinível, ele dá um tiro no pé porque ele dispara o gatilho da não duplicabilidade, não é duplicável. Então, isso daí, gente, é um perigo. Então, quanto mais simples, quanto mais você simplifica o processo, melhor. E as pessoas, é porque as pessoas, elas têm medo de se colocar na frente de um grupo e falar. Tem pessoas que têm pavor. Olha aqui, a maioria, que ele fala, a maioria das pessoas podem manter uma conversa por qualquer tempo com um amigo tomando uma xícara de café. Isso é verdade, né? Às vezes você vê aquela pessoa ali na xícara de café tomando uma xícara de café e conversando, conversa, conversa. É faladeiro. Mas bota essa pessoa para pensar em falar diante de uma plateia. Ela entra em pânico, desespero, calafrios. Então, você tem que estar sabendo conduzir isso, mostrar para a pessoa que no marketing multinível não precisa disso. Claro que com o tempo você vai se desenvolvendo de tal maneira que naturalmente, mas hoje você vê lá o Leandro com aquela desenvoltura, falando, o Leandro no início não falava nada, pessoal. O Leandro no início ele se esquivava de todas as formas de apresentação, de todas as formas. E mesmo assim ele conseguiu construir a organização dele. Claro que ele foi ganhando habilidade e hoje está aí até sem vergonha, né? Fala demais. Está mandando muito, Brincadeira, Leandro. Está mandando bem demais. Rapaz, o Leandro dava cada migué para não fazer a apresentação, mas era uma desculpa esparrapada. Não era, Filipe. Eu falo, meu Deus, ele acha que eu tenho cinco anos que eu vou cair nessa desculpa, entendeu? Que cara liso, gente. Então, você gostaria de evitar esse medo enquanto monta a sua organização? Se você gostaria de evitar esse medo, o que você faz? Valorize as APOs e treinamentos online como ferramenta, pessoal, é tão simples. você não precisa fazer, é só entregar o link para a pessoa. E se, às vezes, a pessoa não puder assistir ali no dia, ela vai assistir a gravação. Olha que ferramenta poderosa. Olha que ferramenta poderosa. E você tem toda semana essas ferramentas disponíveis. É na segunda a APO e na quarta o treinamento. E eu falo para você, tá? Se você não conseguiu levar a pessoa para a APO, não tem problema, leva para o treinamento, até melhor. Leva para o treinamento. Estou te falando. Leva a pessoa para o treinamento que você vai ver o que você vai fazer na vida dessa pessoa. Ela vai acordar no treinamento. E outra coisa, pessoal, treinamento e APO é para fazer o chat bombar. O chat tem que bombar de energia. Quem tem a responsabilidade de fazer somos nós. É o tempo todo. Aquilo ali tem que... Você tem que estar no chat ali o tempo inteiro bombando. É energia pura. E as pessoas que estão ali, isso tudo é prova social. Ai, essa empresa mudou minha vida. Se eu vejo duas pessoas falando que essa empresa mudou minha vida, eu falo, ah, isso aí são duas pessoas que estão ali combinado. Quando eu vejo cinco, eu falo, rapaz, quando eu vejo dez, peraí, na hora que eu vejo, já é uma multidão, gente. Aí eu falo, não tem como combinar. O negócio é espontâneo mesmo. É a galera que está tendo experiência mesmo. O negócio está fazendo diferença na vida das pessoas. Então, galera, se envolva. Se envolva. a sua presença ali na energia do chat, fazendo, é muito importante. É muito importante. E aí, eu gostaria que o Felipe trouxesse um pouco para a gente uma ferramenta nova que está sendo usada e já está virando sucesso. Se ele pudesse tirar ali um pouquinho, Felipe, só para dar uma palhinha para poder jogar a semente no pessoal de como está funcionando a famosa caseira online. O que a pessoa precisar fazer, Filipão, para ela fazer funcionar uma caseira online? Excelente, gente. É mais uma maneira que vocês vão ter de apresentar oportunidade de negócio usando o apoio dos seus líderes, do seu diamante acima. O que a gente está fazendo atualmente? Prestem muita atenção nisso. Hoje, vocês conseguem usar o melhor dos dois mundos. O melhor do presencial com o melhor do digital. O que é o movimento caseira digital, gente? Vamos dar um exemplo aqui na sala. Pô, o Luiz Newton está lá na cidade dele. Vamos dar esse exemplo. Está lá na cidade dele. Aí, às vezes, o Luiz Newton, não é o caso, o homem já está até apresentando agora. Mas vamos imaginar que o Luiz Newton é uma pessoa novinha que chegou no seu time e ele ainda não tem as habilidades de apresentação. Certo? Vamos imaginar esse cenário. Aí, o Luiz Newton fala assim, Felipe, ou para o líder dele, para o diamante dele. Lúcia, vamos fazer o seguinte, Lúcia. Eu tenho umas pessoas aqui para apresentar a minha oportunidade. Meus vizinhos, meus amigos, meus inimigos, que eu quero ajudar também. Quer aposentar todo mundo. Quer aposentar todo mundo. Ô, Filipão, até um detalhe, até um detalhe. Pessoal, você não tem noção. Na arte da guerra, até ensina isso para a gente. Queira aposentar os seus inimigos. Porque, olha, o dia que você botar esse cara para ganhar dinheiro, ele jamais vai ter olho grande em você. Entendeu? Então, ó, é técnica, tá? Abençoe ele para ele se aposentar que ele jamais vai querer. Manda ver, Filipão. O próprio Tim Rohn, né? Ele fala sobre isso. Fala, cara, vai lá, escuta a oportunidade que eu tenho que dar para você. Mesmo que você... Eu sei, talvez você não vai querer, mas escuta, porque a cada 10, eu vou cadastrar 2 ou 3. Então, eu preciso de pessoas escutando. Vai voltando aqui, né? Aí, o Luiz Newton está precisando fazer uma apresentação. A Lúcia vai orientar ele no seguinte aspecto. Luiz, vamos fazer o seguinte? Chama lá 5, 6 pessoas. Leva elas para a sua casa. Ó, isso é diferente da P.O. de segunda. A P.O. de segunda, o Luiz manda o link para a pessoa que está distante dele. Ela entra lá, cada um na sua casa. Essa é diferente. Ele vai reunir com essas pessoas. Ele vai dar o melhor que o presencial pode dar para essas pessoas. Que é o quê, gente? A experiência com os nossos produtos. Aí, o Luiz vai passar o Gomage, vai fazer o teste do bracelete, vai servir o Liviti e assim por diante. E o que vai acontecer do outro lado para usar o melhor do digital? Entra, por exemplo, a Lúcia na conferência e explica para todas aquelas pessoas, Luiz Newton, que está junto com você recebendo a degustação do produto, o que é a Acmos, como funciona e assim sucessivamente. Então, gente, quando você usa o melhor dos dois, o carro-chefe do nosso negócio é quem? São os nossos produtos. Com a experiência de um líder que já teve resultado do outro lado, isso tende a funcionar até mais do que a própria P.O. de segunda. Então, assim, vamos deixar separado. A P.O. de segunda, ela serve para as pessoas que estão distante de você, às vezes em outra cidade, em outro estado, aí você vai convidar, ela vai lá, vai receber todo o conhecimento do líder. Mas quando vocês têm pessoas perto de vocês, gente, a melhor estratégia é você fazer ela sentir a experiência do produto. E aí você combina com os seus líderes, com os diamantes acima, que vão entrar lá, vão fazer uma apresentação profissional, aí vocês vão ver que a chance de fechamento é muito maior. Fora que muitas vezes também você consegue, que nem ontem, a Carlise, ela fez as demonstrações ali e às vezes a pessoa até já assistiu uma P.O. de segunda-feira, que nem foi o caso de ontem, mas ela ainda não tinha feito o primeiro pedido, não tinha tomado decisão, não estava já engajada, mas ainda não tinha iniciado. Então, o que a Carlise fez? Levou ela, demonstrou os produtos, eu e o Felipe entramos para bater um papo e aí foi um bate-papo direcionado, a filha dela é dentista, daí eu consigo me conectar com a filha dela e aí a gente faz uma apresentação direcionada. Na P.O. de segunda, ela é uma ferramenta muito importante e que a gente não vai parar, tá? A ideia não é tirar a P.O. de segunda-feira porque a gente sabe a importância dela, principalmente em relação à prova social. As pessoas sempre estão vendo novas histórias, novos depoimentos, novas experiências, né? Muita gente junto, então isso gera uma prova social também surreal. Então, a P.O. de segunda, ela vai continuar. Mas, quando a gente consegue individualizar e personalizar uma apresentação, isso acaba sendo uma ferramenta a mais que conecta diretamente com os seus convidados. Então, gente, a força que isso tem, eu e o Felipe, a gente está assim com brilho no olho que vocês não têm noção de ver isso já começando a acontecer. A gente até comentou para vocês saberem com o nosso fundador, o William Miranda. Na hora que a gente falou, ele jogou a carita na mesa e falou, pô, é isso, sim. Ele também ficou energizado. Então, comecem a movimentar os pauzinhos aí de vocês. Chamem os vizinhos, os familiares, pessoas que, às vezes, estão próximos de você e você não sabia como convidar, você não sabia como explicar o que falar, porque a gente sabe que o plano, a P.O. tem minúcias ali de bonificações e não sei o quê. Então, assim, vamos unir os dois mundos. O que faça do jeitinho de vocês, não se prendam a ter uma franquia Atmos na casa de vocês. Um Dr. Fit, um olhinho essencial e um gomage de lã-creme, gente. E o bracelete. Esse para o presencial acho que era o que mais fazia falta, né, Henrique? A gente poder fazer os testes do bracelete online era mais difícil. Mas vocês não têm noção do quanto a gente já consegue conectar com quatro, cinco produtos que você tem na sua casa. Então, a gente está realmente muito empolgado com esse plano. Tenho certeza que vai realmente explodir. E não deixem para depois, porque aí vocês podem olhar e falar, ixi, se eu tivesse começado antes a fazer isso, hoje, onde eu estaria, né? Então, bora. Começar com o que você tem, com a condição que dá e o que é importante é fazer acontecer. E o recado final aí, Henricão? Pega aí, caneta e papel aí, gente. Pega aí, caneta e papel. Escreve assim, ó. Quarta. Quarta. 21 horas. Virarei. Nem sei se existe essa palavra, tá? Virarei. Mestre em caseira digital. Anotaram? Quarta. 21 horas. Virarei mestre em caseira digital. Eu e a Marcela, quarta-feira, a gente se compromete a fazer um baita de um treinamento ensinando você a como fazer uma caseira digital de forma profissional. Quais são os melhores produtos para você ter na demonstração? Como demonstrar? O que você precisa falar? Vamos fazer o convite, né? Como você vai convidar? Tudo. A gente vai trazer para vocês aí na quarta-feira. Então, coloque aí na agenda. É uma estratégia que vai fazer o seu negócio ir para outro nível. Vai fazer seu projeto bombar. Galera, vocês estão percebendo o que os nossos líderes estão trazendo para a gente? Eles estão trazendo o básico 2.0, cara. Olha só. É o que o Don Fale falava lá atrás com os recursos que ele tinha. Os nossos líderes conseguiram trazer aquilo que o Don Fale trouxe lá atrás para a nossa realidade de agora. Então, para para pensar o que nós temos agora. Agora, aquele medo que a pessoa tinha, eu não sei apresentar, acabou. Olha a simplificação do processo. Olha como que esse negócio está ficando mais prazeroso. Ele mais gostou de fazer. Aí fica até uma sugestão, Filipe, não sei se você já colocou aí. Quando for fazer lá na caseira digital, aí fazer o teste do bracelete Wi-Fi, né? Aquele teste que aí você liga para a pessoa lá com o celular de um convidado lá. Para mim, esse é o mais impressionante dos testes. Essa aqui é a realidade. Não é, cara? Esse aí o cara vai ficar doido. Mas, gente, Peraí que o Bernardinho chegou aqui. Dá um beijinho aqui, Bernardinho. Peraí rapidinho, Bernardinho, vem falar com a gente, Bernardinho. Cadê você? Vem dar bom dia, rapaz. Mamãe sumiu, Bernardinho. Cadê mamãe? Então, vamos lá. E outra coisa também muito importante, né? É interessante você aprender a fazer apresentações curtas. Apresentações mais simples, simplificar. Então, quando você tem uma apresentaçãozinha curta, simples, né? Que não precisa usar todos aqueles slides e tal. Quando você dá ali, isso daí facilita, e muito, e muito. E eu tenho certeza que se você conversar com o seu líder, ele vai te dar dicas, de como você fazer isso. E aí, o próprio Don Fale, ele dá uma dica. Ele fala, ó, busque organizar uma apresentação curta em três minutos para você falar da empresa, sete para você falar ali dos produtos e estar distribuindo algumas amostras, fazendo algumas demonstrações, e depois você vai estar ali em dez minutos explicando o plano, como é que ela faz para entrar, como é que ela faz para viver aí essa maravilha, esse clube de benefícios que a Acmos tem. Essa oportunidade maravilhosa que é ser a Acmos. Depois dela ter ali as experiências com o produto, você fala, agora você quer aprender a ganhar dinheiro com esse negócio? É maravilhoso, não é? Você me falou que você está querendo mudar de vida, que você está cansado do que você faz. Então, você quer aprender? Então, está aí. Deixa eu só pedir aqui para o Bernardinho aqui rapidinho, pessoal. Espera aí que o Bernardinho está agitado aqui. O Bernardinho vai tomar a famosa comida de rabo agora, gente. Então, vamos lá. Expor, envolver e aperfeiçoar. Que a gente tinha falado isso lá atrás. Em primeiro lugar, você expõe a sua empresa a uma pessoa. Você vai expor, fazer a exposição. Igual que você está ali numa caseira digital, aquela coisa toda. E em segundo, em seguida, você consegue que ela fique envolvida durante cinco a dez horas por semana durante os seis meses seguintes. Então, é isso que você tem que colocar na cabeça dela. Que o período de envolvimento dela tem que ser... ... O Bernardinho acordou com a tocha hoje, gente. É, está aqui. Está empolgado. Sabe o que ele pediu agora? Para eu falar um pouco mais baixo. Então, vamos lá. Você está atrapalhando o cara de brincar, velho. Estou atrapalhando ele. Fala um pouquinho mais baixo, pai. Aí, você vai envolver a pessoa. Você vai envolver. Como que você envolve a pessoa? Você tem que ensinar para ela o que você aprendeu aqui no básico. Ensinar para ela as leis dos números, o que ela tem que treinar, que ela vai estar um período de estudo, tal. E aí... Ele está pedindo para falar mais baixo. Olha lá. E o seu conhecimento e sua motivação sobre a meta a ser alcançada no negócio serão aperfeiçoados enquanto ela prosseguir. Então, o que acontece? A pessoa, enquanto ela vai estar ali crescendo no negócio, ela vai se aperfeiçoando, naturalmente. Ela vai melhorando. Vocês viram aí, por exemplo... Vamos dar um exemplo. O Joel, Filipão. Lembra como é que o Joel entrou? Olha como é que o Joel hoje é outra pessoa. Como é que ele aperfeiçoou hoje? Hoje, você olha para ele como líder. Mas lá atrás, era uma pessoa que tinha toda a dificuldade, não conseguia entender o negócio. E hoje, o cara, sozinho, ele faz o negócio dele acontecer. Vende com força, cadastra com força, ensina o time dele. Entendeu? É um líder. Então, olha como vai acontecendo o aperfeiçoamento. Isso é legal, pessoal. E é importante você falar para o seu time, você mostrar para o seu time. Quando eu entrei, gente, eu não sabia fazer nada. Olha como eu mudei. Então, isso é importante. Bernardo... Essa é a vida real de trabalhar de casa, hein, gente? Então, você precisa manter juntos os seus pedaços de lenha para promover a energia necessária de modo a habilitar seus distribuidores a serem mais eficazes quando se dirigirem aos amigos. Então, é juntar todo o seu time. Sempre tenha esse comprometimento. aí, olha só. O Bernardinho está aqui querendo me causar aqui. Mas eu vou... Espera aí, rapidinho. Vou chamar a mãe dele aqui que a mãe dele chegou. Agora que a mãe chegou, o chinelo vai cantar. Olha o que eu vou falar. Ana Paula, faz um marketing multinível com o Bernardinho aqui que ele não está... Aí, você precisa manter juntos seus pedaços de lenha para promover a energia necessária de modo a habilitar seus distribuidores a serem mais eficazes quando se dirigirem aos amigos. E agora, frases importantes. Vamos encerrar aqui com as frases importantes e o choro do Bernardinho. Ele coloca aqui algumas frases de efeito no fechamento. Vejo que você tem dúvidas em participar. compreenda que se disse que sim, eu o estarei treinando. Então, a pessoa fala assim, você tem que deixar sempre ela claro que você vai estar capacitando, que você tem um sistema que vai capacitar. Promove o sistema do território de sucesso. Promove. Mostra que ele vai estar capacitando aquela pessoa. Compreenda também que se eu achasse que você não poderia fazê-lo, estaríamos conversando sobre outro assunto. Então, mostra para a pessoa que se você está chamando ela, é porque você acredita no potencial dela. Que você não vai perder o seu tempo que você valoriza tanto para ficar chamando pessoas que você nem acredita. Ou que vai vir para esse negócio para te dar trabalho. Deixe isso claro para a pessoa. Isso vai empoderar a pessoa. Por que eu iria convencer uma pessoa a participar do meu negócio se eu achasse que ela não seria capaz? E ele coloca aqui a definição de chegar lá é ter mais dinheiro do que você pode gastar e tempo para gastá-lo. E ter tempo para gastá-lo. Na minha opinião, você nunca chegará lá trabalhando para outra pessoa. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou você vai chegar lá, que é você ter mais dinheiro do que você pode gastar, para poder viver a vida e ter tempo. E ter tempo para poder gastar o tempo, gente. porque senão você vai ter que se conformar em trabalhar para outra pessoa viver isso, para outra pessoa viver ou enxergar lá e você não. Então, é aqui, eu acho que fecha todo o nosso ciclo de grupo de estudo é com essa análise do que é o marketing multinível. Enquanto que o trabalho tradicional está ali, as pessoas se degladiando, olha uma imagem, fala mais do que mil palavras, olha o que é o nosso negócio, olha que lindo, é um ajudando o outro, um dando a mão para o outro, um se dedicando pelo outro, olha que legal. E aí, você vai construir os seus cinco poderosos, comprometidos, navios de ouro e esses cinco que vão fazer você chegar ao topo, que vão fazer o seu negócio ganhar um tamanho absurdo. então, quando você entende isso, quando você compreende toda essa dinâmica, aí você já pode entrar aqui nessa frase, eu já sei o que acontece se eu desistir, mas agora eu quero descobrir o que acontece se eu seguir em frente. Porque se você desistir hoje, você sabe o que vai acontecer, você sabe a vidinha que te espera. cada uma pessoa que entrou com a gente e desistiu, ela desistiu consciente, ela sabia que ela ia voltar lá para a caverna, para aquela vidinha que ela vivia reclamando. E você sabe o que ela continua fazendo? Reclamando. Ela continua reclamando, a pessoa, ela sabe que desistir vai levar ela para continuar reclamando. A Marlúcia, ela fala muito essa frase, aqui, só não ganha dinheiro na Acres quem desiste. E é verdade. Então, cara, a única opção que eu tenho hoje, pessoal, é seguir em frente. Por mais que, às vezes, eu fale, cara, eu ainda não sei o que fazer, eu ainda estou me sentindo perdido, eu não vou voltar a viver aquela vidinha que eu vivia. Não posso. Eu não posso. Eu não posso admitir que se essa oportunidade deu certo para o Felipe, para a Lúcia, para a Macleide, não vai dar para mim. Não tem como. Não tem como. Eu não vou admitir isso. Então, eu vou seguir em frente. E aí, qual é o entendimento de tudo que nós aprendemos aqui? O entendimento que você tem que levar para casa. A gente tem que encerrar isso aqui com esse entendimento. ao invés de você focar em ganhar dinheiro, pessoal, foque em servir mais pessoas. Servir mais pessoas, faz o dinheiro vir até você. Seja um servidor. Por que a Marcela e o Felipe, eles são os maiores servidores do território de sucesso? Vocês acham que é à toa? Vocês acham que é à toa? Não, é porque eles entenderam a fórmula do sucesso, que eles sabem que quanto mais eles servem, mais o dinheiro vem até eles. Mais eles realizam o sonho deles. Quanto mais eles ajudam pessoas a realizar os seus sonhos, mais eles realizam o sonho deles. Então, desapegue-se do resultado e se apegue em servir, em fazer diferença na vida das pessoas. Eu agradeço a cada um que esteve aqui durante esses dias de estudo. Do fundo do coração, eu espero que essa jornada possa ser extraordinária na vida de vocês e que esse possa ter sido um start e que possa realmente fazer diferença, possa realmente gerar valor. Eu sei que vocês passaram aí por um período de desafio longo e a gente ainda colocou aí esse grupo de estudo, mas mesmo assim vocês foram lá, vocês foram, aqui foi um período de ser forjado mesmo, de se tornar um diamante e vocês conseguiram. Então, hoje vocês recebam aí o diploma de formando mesmo no coração de cada um de vocês, nosso orgulho de ver cada um rostinho aqui presente, compenetrado, realmente envolvido, fazendo todo o dever de casa, se empenhando, se elevando em gratidão, tá? Se você colocar gratidão no teu coração, você vai longe. Tem pessoas que elas preferem colocar a reclamação, preferem, às vezes o Emerson, cara, faz tudo certo, aí o 1% de errado que o Emerson faz, que o Emerson faz, aí você prefere só enxergar o 1% do Emerson, e aí você desqualifica todos os 99% dele. Então, vamos começar a olhar o mundo de uma forma melhor, vamos começar a olhar os nossos líderes de uma forma melhor, tá? Valorize o seu líder, valorize, valorize o seu líder que se dispôs a fazer esse treinamento com você. Então, o Felipe foi lá, cara, cara, como que eu vou falar mal desse cara, como que eu vou falar mal da Marcela? O cara nem precisava estar aqui, o cara, olha o que esses dois se entregaram pra gente, gente. Pelo amor de Deus, como é que a gente não vai valorizar? E você sabe qual a melhor forma de a gente valorizar esses dois? É se entregando, é fazendo o que eles fazem, se entregando, nos tornando pessoas que realmente estão dispostas a servir. Vamos modelar, modelar os melhores, né? Você não precisa criar aqui e falar assim, ah, não, eu quero ser igual o Felipe. Não, você vai ser igual você é, igual você nasceu pra ser, mas você precisa aprender com o Felipe. Então, assim, vamos entender isso, entender essa essência desse negócio, que eu tenho certeza que vocês vão aí viver dias maravilhosos. Então, aqui, eu encerro a minha participação e o nosso grupo está oficialmente encerrado. e agora, né, fica aí pro Filipão quiser dar alguma mensagem final, tá aberto aí pra algum líder. Tudo certo, galera, e obrigado a todos aí, obrigado pela energia. E vocês viram, né, é de desafio que a gente faz negócio, o Bernardinho me desafiou agora de manhã, hein? Rapaz! Top demais! Parabéns, Henricão! Bora lá, todo mundo que tá com a câmera aberta, vamos aplaudir, Henricão, que esse estudo foi topíssimo, muito bacana mesmo, né? Depois, ó, quero uma ajuda de vocês, hein? Encham o grupo do desafio com gratidão que ele merece por tudo que a gente aprendeu com ele. Falo que esse estudo aqui foi, eu nunca tinha participado desse estudo, já tinha lido o livro, já tinha escutado, na verdade, o livro, mas, poxa, trouxe pra mim e pra Marcela vários conceitos muito legais que a gente aprendeu pra caramba, então, parabéns aí. E a gente tá vendo também muitas pessoas que a gente tá fazendo do alinhamento, conversando, as pessoas falando, nossa, porque esse livro, esse estudo me deu um despertar, me deu um tapa na cara, eu vi o que eu tava fazendo de errado e não foi uma nem duas pessoas que falaram não, Henricão, a gente faz reuniões individuais e as pessoas tão relatando muito isso, então, realmente, foi um período de transformação mesmo, esses dias eu vi um líder falando, um líder, uma pessoa falando que existe uma diferença entre mudar mudar e transformar. Mudar é aquela coisa que você na hora vai lá e no oba-oba você muda algumas ações aqui, mas você depois volta pra sua condição normal, né? Mas o transformar é você realmente virar a chave e começar dali pra frente uma nova história, um novo processo. E eu tenho certeza que esse estudo aqui foi um período de transformação pra todos nós, inclusive pra mim e pro Fê aqui, então só agradecer mesmo, Henricão. Foi top mesmo. Fecha aí, Má. Boa! Foi top mesmo, a galera tem elogiado muito e, ó, eu vou te falar, eu aprendi muito aqui. Então vamos colocar lá pro Henricão em forma de gratidão pra ele entender o quão importante ele é na vida de todo mundo aqui, nas nossas vidas, porque é aquilo, né, gente? O gratidão não demonstrada é igual o presente que você compra e não entrega, né? A pessoa nunca vai saber, o presente vai ficar lá na gaveta. O que adianta disso? Então vamos mostrar pro Henric o quão importante ele é, porque ele é um cara mega especial na vida de todo mundo, então, ó, obrigado Henric pelo grande conhecimento que você trouxe pra gente, sabe que a gente ama você e foi bem legal esse estudo aqui, tá? E Filipão, Filipão, eu também, eu também me reciclei muito com esse grupo de estudo, aprendi pra caramba, Eu falo, cara, quando a gente dá grupo de estudo, o GoPro, eu sou o que mais aprendo lá, é a mesma coisa com você, tenho certeza. Cada vez é uma vez um estranho. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, eu tô saindo daqui muito motivado, né, tô pra ir pra cima, pra poder fazer um trabalho muito forte, só que eu não vou ter mais compromisso com pessoas que não queiram ser na vida de ouro, não. É isso aí. pessoas ingratas, pessoas que ficam, sabe, ó, eu não tenho compromisso mais, não tenho, eu não perco mais minha energia com pessoas assim. Ou a pessoa, ela tem realmente a gratidão nas ações, a gratidão você vê nas ações, nos atos, na forma de falar com você, ela não fala com você como se você fosse o empregado dela. Sabia que tem pessoas que a gente coloca um negócio que ela chega pra você, Felipe, faz isso aqui pra mim. Mandando, né? Não, 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 não vem, eu não vou ter compromisso com esse tipo de gente, eu não tô aqui pra brincar, tô aqui falando um negócio sério. Isso aqui é mudança de vida e tem muita gente sedenta pra mudar de vida. Então, gente que vem pra esse negócio aqui pra, pra achar que vai chegar aqui e vai vir, e vai tratar a gente com, com, como se a gente fosse empregado, não vai. Porque nós, nós não vamos mais nos submeter a isso, porque agora nós aprendemos a filtrar, a entender com quem nós vamos direcionar a nossa energia. Isso daí, ó, eu acho que é o grande prêmio que a gente recebe aqui, não é não, Filipão? O Dom Filey. Acho que é o Dom Filey que recebe parabéns, né, cara? Ele se merece os parabéns. Vocês estão me escutando? É a Lúcia que tá falando bom dia. Tudo bem? Boas dias. Eu, Henrique, gratidão, você já tinha falado desse livro pra mim e eu, confesso que eu não tinha lido ainda. Foi muito legal a forma que você trouxe, sem perder a essência, mas colocando aí o nosso dia a dia, acho que isso que deixou o grupo de estudo mais rico e eu queria fazer uma reflexão pra você que esteve com a gente todos esses dias. Esse período te fez mudar? Você cresceu? mas não é pra olhar só ainda não faço uma P.O. Para. Pequenas vitórias. Quais foram as suas pequenas vitórias? Escreve. Nesse grupo de estudo eu abri a câmera. É isso, né? E aí eu te pergunto, se nesse período tão curto que eu tenho certeza que você cresceu muito, você já cresceu absurdamente, imagina se você continuar fazendo todo dia com consistência. Só isso que eu falo. Nesse espaço tão curto de tempo, o quanto você cresceu, porque eu vi pessoas do meu time mudando demais, né? Imagine se você só continuar fazendo o que você tá fazendo aqui, se dedicando, quem sabe criar o hábito de aguardar cedo pra estudar. Às vezes, você não conseguia incluir. A gente sabe, principalmente quem tem filho, é uma vida maluca, quem tá no tradicional e tá aqui, mas será que você não pode começar? Se você conseguiu fazer o desafio, será que você não consegue mesmo acordar só um pouquinho mais cedo pra criar esse hábito e também se atualizar, até se energizar dentro da sua religião, fazer sua oração? Então, quero deixar aqui minha gratidão ao Felipe e à Marcela, aos nossos imperiais aí que não param, literalmente imparáveis, por fazer esse desafio acontecer de novo a todos vocês que estiveram aqui e trazer essa reflexão pra todos aí. Fê. excelente, excelente. Filipão, tem um presente final, tá? Pessoal, não sai do grupo ainda do desafio não, porque depois eu vou disponibilizar pra vocês esse treinamento, os slides, pra que vocês possam duplicar isso pro time de vocês, tá? Então, tá aí, vai estar pra vocês aí mastigadinho, pra vocês duplicar aí pro time de vocês. Eu tenho certeza que vai ser aí uma duplicação poderosa. É isso aí, gente. Parabéns pra todo mundo que finalizou aqui esse estudo, estudo riquíssimo. Missão do dia, lotar a PO de hoje, 21 horas nós temos apresentação de negócio com a nossa parceira Ana Vieira, vai dar um show, tenho certeza, então, levem seus convidados, participe, participar é importante, porque é dessa maneira que você aprende a falar cada vez melhor sobre o seu negócio, então você precisa estar lá hoje às 21 horas, tá? E lá no grupo a gente vai dar algumas outras instruções aí, e lembrando, 21 horas na quarta-feira, um treinamento bem legal que vai ensinar vocês sobre o movimento da caseira digital, e aí eu posso falar que a partir de quinta, ou de quarta-feira, desculpa, 21 horas, a gente começa a encerrar de fato o desafio de diamante 2.0, tá? Então, continue no grupo, ainda vai ter bastante coisa lá, e nossos compromissos é hoje às 21, e quarta-feira às 21. Beijo pra todo mundo, valeu, gente, fiquem com Deus, e expressem a gratidão de vocês lá no grupo sobre esse estudo que vocês tiveram, porque o Henricão merece bastante, tá? Fiquem com Deus!